Bom, aqui em Campo Grande, a estação de monitoramento da UFMS emitiu um dado dizendo que Campo Grande hoje, hoje, teve a pior qualidade do ar desde o início do monitoramento, superando o dia 26 de setembro, hein? Tivemos hoje, o GC tá errado aí na tela, presta atenção. Tivemos hoje o pior monitoramento, a pior qualidade do ar desde o início do monitoramento lá pela Federal. Mas também, olha, Campo Grande amanheceu sobre nuvens, né? Sobre fumaça ali. Olha essa imagem. Olha que situação absurda. Olha que situação absurda. Bom, falando agora, né, sobre essas temperaturas altíssimas, das 10 cidades com as maiores temperaturas do Brasil, 6 são daqui de Mato Grosso do Sul. A gente mostrou 5 agora há pouco, né? A recomendação é se tratar. Inclusive, a concessionária de água iniciou um plano de ação para minimizar os efeitos do calor e ofereceu picolé isotônico aos leituristas. Não tá fácil, não. Tá repetitivo. Mas quase todo dia é a mesma visão que todos temos. Fumaça, fumaça e mais fumaça. Dá um desânimo, né? A gente olha o céu, o sol tampado já pela fumaça. Você já fica imaginando onde que tá acontecendo algum incêndio, alguma queimada, quando que vai chover para amenizar essa situação. A gente fica esperando essa chuva, né? Olhando de cima, dá pra ter ideia da dimensão. Campo Grande quase desaparece em meio a essa cortina de fumaça. Além disso, o calor tá intenso também. Tá tão quente, mas tão quente no estado, que das 10 cidades que registraram as maiores temperaturas no Brasil, seis ficam aqui em Mato Grosso do Sul, segundo o Instituto de Meteorologia, o INMET. Em Aquidauana, por exemplo, foram registrados 44 graus, com sensação térmica de 52 graus. Já em Campo Grande, os termômetros marcaram 40 graus. Outras cidades com altas temperaturas foram Miranda, com 43,3 graus, Porto Murtinho, com 42,9 graus, Água Clara, com 42,1 graus, e Paranaíbe e Cacilândia, com mais de 41,5 graus. O importante é ter sempre uma aguinha gelada. Quanto ao consumo de outras bebidas nesse período de calor, como café, álcool e até o tereré, o coordenador da Defesa Civil Municipal fez um alerta. Vamos nos hidratar. E vamos evitar as bebidas diuréticas, que são o café, o álcool e o nosso tereré. Por quê? Porque o tereré, ele é diurético, então vai fazer você se desidratar. Qual é a bebida recomendada para hidratação? É a água pura. Os adultos sabem da importância da hidratação. Mas e com as crianças? Muitas se esquecem ou, às vezes, não tomam água, porque não querem. Para facilitar a hidratação da criançada, essa nutricionista deu algumas dicas. Água saborizada, né? Colocar uma maçãzinha, colocar um limãozinho, fazer alguns picolézinhos caseiros de frutas mesmo, quem puder usar água de coco. E também a gente pode estar reforçando ali aquelas frutas que podem estar sendo mantidas em geladeira, porque isso melhora o consumo quando a fruta está mais geladinha, está mais fresquinha. Mas e para quem trabalha embaixo desse sol, nesse calorão? Ao perceber a situação extrema, a Águas Guariroba iniciou um plano de ação para minimizar os efeitos do calor e tem oferecido picolé e isotônico aos leituristas. O calor tira um pouco da nossa energia, né? Então, o isotônico, algo gelado, sempre nos dá uma energia maior naquele momento que a gente já está com o cansaço batendo. Essa ideia surgiu a partir do momento que a gente percebeu que o calor estava de forma excessiva, afetando nossos colaboradores, certo? Então, a hidratação é super importante e o picolé veio como um algo a mais para agregar junto ao colaborador. O protetor solar, a camisa de manga comprida, a toca árbitro, ela é disponibilizada pela empresa como uma forma de mitigar o calor que o colaborador sente em campo. Música Música